O crime aconteceu nesta drogaria que fica na Praça Santa Terezinha, na Vila Maria Dilce. O assaltante que morreu no local ainda não foi identificado. Segundo o relato de testemunhas, um homem que estava dentro da farmácia reagiu ao assalto. Não se sabe se ele é funcionário da farmácia, quem ele é, mas o que se sabe é que ele reagiu ao assalto e matou o assaltante. Um comparsa estaria do lado de fora e fugiu do local. O homem que reagiu ao assalto entrou em luta corporal com um bandido e também foi baleado. Essas moradoras do bairro se assustaram com o barulho dos tiros. Escutei, eu moro aqui próximo, escutei os tiros. Foi aproximadamente uns 10 tiros. Isso aconteceu em torno de umas 8 horas da noite. Dona Ângela Maria mora há 35 anos no setor e diz que o local é muito violento. Está muito perigoso, está tendo assalto demais e está precisando mais de policiamento. Perigoso, eu já fui assaltado na minha porta, o carro me levou meus trens, roubou minha casa, pulou meu muro, foi lá, levantou tudo, levantou tudo. Cheguei em casa, está tudo derrubado. Cheguei em casa.